Foi inaugurada a sede do projeto Sesc Mesa Brasil em Forquilhinha. O sul do estado era a única região que ainda não tinha o espaço do projeto que arrecada e doa alimentos às instituições da região e às famílias em situação de vulnerabilidade social. A nova sede do Mesa Brasil foi instalada no Sesc Comunidade em Forquilhinha. O projeto é referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos, levando doações a quem mais precisa. É fazer o elo entre os empresários que podem ser os nossos parceiros, pessoas da comunidade que possam trabalhar como voluntárias também e aí a gente pega aquele alimento que é uma sobra, que perdeu seu valor comercial, seu valor de venda, mas não perdeu seu valor nutricional e a gente leva então para as instituições que necessitam desse alimento. Ou seja, resumidamente, o Sesc pega aonde sobra o alimento e leva aonde falta. O espaço conta com câmaras frias para armazenamento de alimentos, sala para receber doações e espaço onde vão trabalhar os profissionais da administração, saúde e assistência social. Às vezes chegam assim, grande quantidade de tomate, de alface. Ah, onde que a gente vai distribuir? Às vezes não dá tempo de distribuir tudo no mesmo dia. Então a gente pega, armazena nas câmaras frias para distribuir então no dia seguinte. É aquele alimento que não precisa da câmara fria, a gente tem os outros espaços de armazenagem. E a gente tem então aqui uma equipe que é montada por um assistente social, uma nutricionista, temos uma pessoa que trabalha no administrativo, que fazem toda a logística. A cerimônia de lançamento do projeto aconteceu no ginásio do Sesc, com a presença da comunidade, secretários municipais e alunos da rede pública. Nós viemos aqui na cidade de Forquilinha, porque nós já temos uma quadra aqui onde nós estamos, que é um Sesc Comunidade, e aqui tem espaço do terreno tudo para a gente colocar todo o nosso apetrecho que precisa fazer o acondicionamento dos alimentos. E daí nós conversamos os investimentos, que foi na casa de um milhão e meio, que precisa de câmara fria, precisa de equipamentos todos. De acordo com o presidente da Fê Comércio, Forquilinha foi escolhida para receber a sede do projeto por uma questão de logística. Nós temos toda a vida um pessoal que faz essa logística, faz uma pesquisa, vê de que forma é melhor atendido a comunidade e qual é a necessidade da comunidade que nós tantos precisamos trabalhar juntos e formá-los para trabalhar no comércio em geral. Então é um motivo de muita felicidade, mas não é só o fato de nós cediarmos, é da importância do Mesa Brasil. Esse projeto de solidariedade, de união das famílias, de união dos parceiros para levar alimentação para aquelas famílias que precisam muito de um sorriso, de um afago, de um abraço, mas precisam de alimentação. Para empresas que queiram fazer doações ou ajudar de alguma forma, basta entrar em contato com o projeto que fica na rua João José Bento, no bairro Santa Cruz, em Forquilhinha. Pode ser também um agricultor que tem um excedente lá na sua produção. Entra em contato, a gente vai lá, a gente busca, não vai ter o custo de vir até aqui, a gente traz todo esse alimento para cá. Ah, eu tenho hoje um caminhão fazendo esse transporte, mas para atender aquela demanda eu precisaria de dois. Então, eu tenho um outro empresário que pode fazer essa logística do transporte para a gente. Então, não é só alimento, pode ser transporte, pode ser também nos ajudando com internet, com sacolas para a gente distribuir. Na verdade, a gente aceita todo tipo de parceria. Além de empresas e instituições, pessoas físicas também podem ajudar, doando alimentos ou participando como voluntários em campanhas ou ações educativas. Esse programa, ele vive de pessoas que queiram até doar o seu tempo. A gente vai estar aqui, ah, recebeu a demanda, vai estar higienizando alimento, separando alimento, vai colocar nas caixas para poder distribuir, montar as caixas também, toda ajuda é muito bem-vinda. O Mesa Brasil vai atender toda a região sul do estado. As instituições que precisarem de doações devem entrar em contato diretamente com o projeto. Aí nós temos a parceria com a própria prefeitura, né? A nossa ideia é não ficar só no município de Forquilinha. A gente, como nos outros lugares onde a gente já atua, é buscar, então, também essas instituições que já estão cadastradas, de alguma forma, como necessidade, na prefeitura ou existe onde também. A gente vai até eles, mas eles também vêm nos procurar. É uma rede de solidariedade esse projeto do SESC, o Mesa Brasil. Então, é importante aí quem quiser colaborar. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, como foi dito já na reportagem. Mas as empresas, as pessoas físicas, você que está assistindo em casa, que queira conhecer um pouco mais o projeto, como ela mencionou, a sede fica em Forquilinha, mas vai atender a região carbonífera, a região sul de Santa Catarina, aquelas famílias que realmente precisam, né, de alimentos, aquelas pessoas que precisam de ajuda. Então, essa é uma rede de solidariedade que vai levar essa ajuda até essas famílias. Então, essa é uma rede de solidariedade que vai levar essa ajuda.